O irmão Rodrigo trabalhando aí, eu também, estamos aí na jornada meus irmãos, vamos trabalhar, que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe o teu lado, tua família, seja abençoado no nome de Jesus, a paz do Senhor Jesus, é isso aí meu Rodrigo, glória, Jesus te ama e não desiste de você, um abraço, ser bom e Cristo, do irmão José Ivan do canal José Ivan Tocha